Abelardus Aluar é um dos destaques do leilão Evandro Carneiro do dia 26 de março às 19h. O artista nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e deixou um legado relevante na cena artística brasileira. Reconhecido por sua poética abstrato-geométrica, Aluar passou a desenvolver esse estilo a partir da década de 50, explorando áreas de cor que se justapõem e sobrepõem de uma maneira intrigante. No lote em destaque com Frum, percebemos referências às dobraduras de papel, criando um efeito de sombreamento e volume numa busca pela tridimensionalidade. O lote 26 é um vinil sobre tela colado em madeira, assinado e datado 83, medindo 50 por 50. Formado pela Escola Nacional de Belas Artes e posteriormente envolvido na fundação da Escolinha de Arte no Brasil, Zaluar deixou sua marca como pintor, desenhista, gravador e professor. Sua obra muitas vezes revela uma habilidade única na manipulação de cores e formas, criando uma sensação de profundidade que cativa o espectador. Nessa obra, o artista apresenta assinatura e data na frente da obra e mais inscrições no verso. Acesse o catálogo completo e cadastre para participar. O leilão acontece dia 26 de março às 19h e as obras estão expostas até o dia 25 no escritório do organizador. O leilão acontece dia 26 de março às 19h e as obras estão expostas até o dia 25 no escritório do organizador.